A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos a mais um episódio do Zombie TV. Viemos aos cinemas de Cinebox ver Deadpool 2. E eis que estamos nos cinemas de Cinebox para ver Deadpool 2, um filme, talvez o filme mais esperado do verão, além da Guerra Infinita. E neste filme temos, surpreendentemente, uma história mais pessoal de Deadpool e de Wade Wilson. Não vamos contar o que é que se passa, mas há uma situação muito grave que põe o Deadpool numa depressão profunda e ele vai tentar sair dessa depressão. E a história desenrola-se ao longo deste filme com essa depressão e Wade Wilson a tentar encontrar o seu lado humano. Posto isto em causa, como eu já disse, eu não vejo muito, não gosto de ver muito estrelas, não gosto de ver muita coisa antes, perdi um bocado cabeça fresca. E realmente o argumento não é nada do outro, não muda atenção. Os patamares da inteligência, das piadas, das metáforas, das analogias arroçam limiares muito, muito bons. Personagens estão inscidas no argumento em si. Digamos que não há ali muito que a gente precise de saber delas. Da que a gente tinha de saber, o Deadpool e, neste caso, portanto, o vilão, o Cable, é desapresentada o básico para a gente ter uma interação com a personagem. E acho que cada personagem compara a sua função. Eles não exploram muito, talvez nos próximos filmes, porque me parece que Deadpool, Cable e Domino vão voltar, porque realmente são os três grandes. E não sei se o Colossus também não... O Colossus provavelmente também, mas o Colossus, o pessoal já sabe a história dele. Exatamente. Eu acho que são uma equipa de sucesso, certeza que essas personagens vão voltar. E realmente era o que estavas a dizer, não aprofundam muito, apenas o essencial. Não há necessidade de aprofundar muito. Eu, a meu ver, acho que aprofundam o suficiente para te dar a conhecer o que é que são os personagens, o que é que a personagem tem, qual o lugar da personagem tem na história. Qual a sua motivação, etc. Acho que é o suficiente. Não quiseram tirar tempo de notário ao filme. O que, a meu ver, foi bom, porque utilizaram o tempo para outras coisas bem melhores. E como tu disseste, este filme, em tudo, é muito superior ao primeiro Deadpool. Na minha opinião pessoal, acho que na cena final do filme, arrasta-se um bocadinho e na cena final, a luta final, devia ser mais épica do que o que realmente é. Eu acho que a cena de ação, a grande cena de ação acontece a meio do filme e está incrível, uma coreografia incrível. A luta corpo-a-corpo. Temos visto em N filmes, desde que já temos feito o Tomb Raider, só por fazer um apartezinho, e os realizadores, os produtores, estão a apostar cada vez mais de tirar as cenas de, se calhar um bocado de Matrix e corpo-a-corpo, lutas corpo-a-corpo, mostrar a agilidade dos atores, tipo, fazer questão de os trazer para cima. Isso é ótimo. Neste filme nota-se imenso isso. É muito bom. E as cenas de ação são muito, muito boas. Relativamente ao CGI, acho que este CGI, se calhar por ser maior e mais ambicioso, às vezes nota-se um bocadinho relativamente ao primeiro. Aliás, no primeiro havia coisas que eu pensava que não era CGI e até eram tão bem feito que estava. Aqui nota-se mais um bocadinho, mas é normal. Principalmente com o Colossus e com outra personagem que não vamos revelar. Está muito boa a luta, mas nota-se realmente que é CGI. Pois entra a música. Anya. Eu não gosto de dizer Anya. É só para ver Anya. Agora vou deixar a vossa mente a trabalhar e vocês perguntam, como é que vai entrar Anya no Deadpool, mas entra. E bem. E bem. De salientar que a cena que é X-Force é muito boa. Eu nunca pensei que eles fossem para aquele caminho, mas eles foram. Foram. E é muito... Tivemos sorte. Tiveram coragem. Tiveram uma coragem, assim, muito grande para o fazer. Ainda bem que o fizeram. Acho que... Tu pensas que eles vão para aquele lado e eles vão para ali. Mas é que vão mesmo. Estás a ver? Achas que, para ti, é melhor que o primeiro? A minha ver, é. É melhor que o primeiro porque nota-se que há ali já uma certa maturidade no argumento, na escolha de certas músicas. O filme, em si, evoluiu. E como evoluiu, não é da noite para o dia, mas nota-se, nota-se que há uma evolução. Infelizmente que há, não é? Eu acho que este fica taca-taca o primeiro. Há coisas que faz melhor, outras coisas que não faz assim tão bem. Mas também porque o primeiro tinha uma história muito mais simples. Exatamente. Este aqui é muito mais ambicioso, arrisca mais, mas também às vezes falha. O que é preferível tentar fazer algo ambicioso e falhar do que fazer igual ao primeiro. Mas houve às vezes alturas na edição e na ação que faltava ali um realizador mais experiente na edição. De qualquer forma, cumpriu, divertiu, surpreendeu. Eu não sei, ainda estou para saber se viver um filme de super-herói, se viver uma comédia, se viver uma comédia romântica. Isto roça aqui limiares muito esquisitos por tudo. E tu te falaste bem nisso, porque é tudo e ao mesmo tempo não é. Não é. Portanto, aí depende depois do gosto. Exatamente. E tem um pedinho para todos. A meu ver, houve umas coisas que eles têm muitas, muitas referências a cenas atuais, a filmes. Eles partem do princípio que quem vai ver o filme percebe as referências todas. Portanto, eu acho que eles aí levaram uma fasquia assim um bocadinho alta. Nada contra, atenção. E há referências que qualquer pessoa sabe e há outras referências que são subtis e só algumas pessoas é que vão perceber e eu até gostei disso. Claro que nem toda a gente vai apanhar as referências, mas há referências mais subtis. Portanto, vamos às notas finais. Luís. Eu fartei-me de rir neste filme, mas mesmo muito, muito, muito. Até as cenas mais mórbidas dão para rir. Eu vou a um 8,5. Vai ser um 8,5? Vou, vou. Eu vou dar um 8. E só uma parte, fiquem até... Ao fim. Até ao fim ou até meio dos créditos, porque a cena pós-créditos existem duas. A segunda cena pós-créditos é das melhores cenas pós-créditos de sempre. De todos os filmes da Marvel, de todos os filmes dos X-Men. É muito, muito bom. Talvez a melhor cena pós-créditos. Eu acho que Deadpool 2 leva esse prémio. Pessoal, já sabem, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, subscrever o canal e bons jogos, boas leituras e bons filmes.